Tem que passar pela moleza, rigidez, tudo, sabendo o que é duro, o que é rígido, o que é mole, até você encontrar o tamanho certo. Você vai fazendo, está vendo? Por isso que eu faço, você tem que testar de todo jeito. Você viu, agora aumentou um pouquinho. Você aumentou, não é? Aí, a minha resposta já veio para você. Continua sentindo a mesma coisa. Estou fazendo aqui, peso atrás, peso para frente, peso para trás. Nenhum, eu não mudei nada. Percebeu? O princípio sempre está lá. É por isso que você tem que seguir o princípio. Não faz o que você acha. Muita gente treina, ah, eu acho que eu vou... Não, não acha. Cada vez mais que você acha, pior fica. Você tem que seguir mesmo, não tem jeito. Foi para lá, deu para mim. Você vê, ó. O peso está aqui. Foi para lá. O peso está lá. Exato. Está aqui. Estabelecendo essa regra, daí que a gente começa a brincar, se divertir com ele. Você vem para cá, indo para cá. Porque esse aqui é o princípio de Tai Chi. Yin e Yang está trocando. Está trocando. Agora, você quer fazer choque, dois de Yang, dois de Yin. Não funciona. Aí, já cai para o nível mecânico físico. Não está tendo do que a gente quer buscar. Porque se você não tem essa interação, a energia não se cura. Você pode até vencer, mas não é o que a gente está querendo. A gente está querendo estabelecer uma relação de Yin e Yang amoniosa, para poder ter benefício à saúde. Esse é o objetivo. Agora, você quer fazer por ganhar, vai para a MMA. Aí, você já tem que começar a imaginar. O que você, se a pessoa fizer isso, começar a tensionar de novo. Então, ou seja, em todos os níveis, você vai encontrar rigidez e soltura. Você vai ter que testar de todo nível, para que quando o pessoal chegar de nível 3, você já está pronto. Nível 2, você está pronto. Nível 4, você está pronto. Percebeu? Então, o treino do Tai Chi no final acaba ficando ok. É um ajuste automático. Quando chegar, você não sinta mais. A cabeça totalmente relaxada, os corpos totalmente relaxados. Aí, você veio com força. Pronto. Você viu, a esposa na hora. Eu não fiz nada. Na hora. Isso, só na hora já está lá. A medida que ele está fazendo, o pessoal não sinta. A força aqui está aplicando. Mas já veio para cá. Ele já foi encaminhado para o pé. E conectou lá para o chão. Como se fosse, aterrou. Fez o aterramento e já foi e levou para lá. Aí eu venho. Aí já vou sentindo a base dele. E já foi. Por isso que eu falo. Já mostra claramente o que está acontecendo. Por isso, sem o treino, você não vai perceber como está o seu nível energético. Seu aterramento. E para isso que treinamos. Então, através do treino, você vai perceber cada vez melhor sobre isso aqui. Então, aqui, para. Não vê. Aqui, para. Aqui, para. Qualquer lugar que ele quer, se eu quiser travar, travo. Ele está aqui. Mas a favor dele. Mas mesmo assim, eu travo do mesmo jeito. Eu venho para cá. Eu posso. Aqui, aqui. Você vai. Cadê o trava? Cadê o trava? Cadê a trava? Então, e aí? O quê? Precisa fortalecer o tanquinho. Tanquinho, que estiver no forte, ele não conseguir criar uma ventosa. Boa, no chão, para você ter estabilidade. Então, treino de energia é inversão de energia. Tirando toda aquela parte físico, rígido, e virando flexível, expansivo, ficando uma coisa que é fluir. Bem fluente no seu corpo a energia. Quando você fazer isso aqui, o corpo totalmente relaxado. Você pode perceber, cada vez que você vai sentindo fluir de energia as pessoas. Então, pensa, faz sozinho. Tenta simular isso. Mas, primeiro, isso aqui. Sentindo a expansão, recolhimento. Expansão, recolhimento. Trocar o pé, expansão, recolhimento. Pode fazer. A mal é simplesmente reflexo do pé. O pessoal normalmente visa o alvo ao contrário. Ele pensa que é mais normal. Na verdade, a mal reage de acordo com o pé. A mal é simplesmente a consequência social. No começo, você pode se enganar que relaxar é mole. Não é. No começo, você vai sentir. Como você sabe, você sente cansaço muito na perna. Aí você começa a perceber que tem algo mais que isso. Depois, passando níveis, cada vez o cansaço foi diminuindo. Aí você vai perceber que a mal vai, ficando cada vez suave. Porém, não é suave e mole. Muita gente faz essa mistura. Pensa aqui, fica relaxado. Relaxado. Muxo, isso não funciona. Muita gente confunde que com muxar não é. Você vê, vem aqui. Relaxado. Ali vem, vem. Eu fico aqui. Continua a ficar aqui, relaxado. Mas, internamente, é como se fosse criar uma pressão. Uma pressão, isso aqui. Está aqui, relaxado. Mas, é como se fosse ele está apertando um basquete. E o interessante da diferença entre energética e física, fisicamente, quando o pessoal sobe essa pressão, como ele depende daquela base no final para sustentar, o pé dele fica preso. Agora, observa. Energeticamente, a mente não depende disso. Ou seja, quando você está pressionando, eu continuo com a expansão. E no final, é isso que trabalhamos. Todo o nosso trabalho de energia, de todo jeito, no final, é isso. Relaxado. Relaxado. Depois, você nem precisa mais, Samar. Isso aqui está vindo, está ligado. Já está ligado, está ligado. Já está ligado direto, já. Já está ligado diretamente. Fica relaxado, soltinho. Você sente reflexo no seu ombro. Então, o trabalho de estar cheio de energia é uma coisa muito delicada. Se a pessoa não tiver esse contato dessa forma, primeiramente, você pode fazer sequência, fazer todas as coisas, mas depois, se quiser aperfeiçoar, não tem jeito. Você tem que trabalhar de uma forma muito personalizada para corrigir pouco a pouco esses detalhes. Por favor, não se esqueça de apertar o botão de curtir e se inscreva no canal e aperte o sininho para receber os novos vídeos. CTCL agradece pela sua gentileza e colaboração.